O tratamento que estão dando a essa palavra golpe não é um tratamento adequado, porque o golpe, um golpe para ter realmente sucesso, ele precisa ter líderes, ele precisa ter um líder principal, alguém que esteja disposto a assumir esse papel de liderar um golpe. Não é uma atitude simples, ainda mais num país do tamanho e da população do Brasil. Então, esse termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade e não é uma coisa simples de se avaliar que uma manifestação, uma demonstração de insatisfação, por exemplo, possa caracterizar um golpe. Era bom refletirem sobre o emprego dessa palavra golpe e verificar se isso não está sendo exagerado.